O que é que tem os telos lá? Cara, são três andares. Tem academia. Não, o bagulho é doido. Óbvio que já vai reclamar, né? E aí as primeiras... Ai, mas... Não sei o que é... Sempre reclamam de alguma coisa, né? Aham, lógico. Aí nisso tinha um modelo de uma outra agência do lado. Aí eu olhei a menina e falei... Que que agência você era mesmo? Lá da tal. Tá. Como é que é o apartamento lá das modelos? Quantos quartos tem? Ah, são dois quartos. Quantas meninas moram lá? Oito. Mas em época de Fashion Week chega até quase vinte. Aí eu peguei as outras e falei assim... Vocês estão vendo? Vocês têm noção onde vocês estão morando? Uma mansão. Mora quantas? Tinha um cinco. Cinco? Você tá maluco? Só isso? Sabe quando eu fiquei... Eles me colocaram lá no apartamento da Tempo pra cuidar das modelos. Sabe quantas que moravam? Doze. Só que assim, eu tinha o meu quarto. Que era o quarto do fundo. Porque eu exigia um quarto só pra mim. Porque eu falei... Eu não vou ficar com todas as meninas, não. Aí tinham dois quartos, cara. Cada quarto tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis. É foda morar com vinte meninas aí, viu? É foda. Tinha quatro bicamas. Quatro, é. Não, duas bicamas que quatro camas, né? Dá quatro camas. Meu, doze meninas pra dividir três quartos. Tô falando, cara. Eu tenho um vídeo do apartamento. E o Negu lá reclamando. E a cadeia? O Brigão, o Dan e não sei quem mais lá. A gente conversou e a gente... A gente tava conversando outro dia que a gente não acha que você dá em cima de ninguém. Então, Toto, que esse é teu jeito. Aí o Vitor pegou e falou... Não, não, mas eu tava conversando com o Thiago até. E a gente tava comentando que primeiro ela deita no meu colo, depois deita no colo do Thiago, depois deita no sacro, fica cariciando, fica mandando cheirar. O Thiago falou que ela passa perfume, manda o Thiago cheirar o perfume dela. Sim. E... Aí eu peguei pra assim, pronto, carriu. Não precisa falar mais nada, entendeu? Não precisa falar mais nada. Tá, mas... Deixa eu servir o leite. Tem que ferver, querido. Não precisa ferver, né? Eu também gosto quentinho, vou pegar um pouquinho, tá? Vou pegar um pouquinho do teu leite. Claro, eu só quero, só... Tá aí, ó. Tá ótimo. Ai, ai, ai. Tá ótimo. Tem mais aqui, Rodrigo? Só pra ferver. Tá bom, tá bom. Ai, aqui em minha mão. Tá bom? Tá certo. Vou no quarto. Você viu como é que é? Ah, eu entendi agora. Quarto. 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 Cama. Dá o cu. Canto. Vem, casinha da água. Eu ia jogar uma aguinha em cima. Ô, Bi, obrigado, porque é verdade, né? Fica feio. Eu não vou te mentir, eu vou dormir com a cara sem lavar hoje. Eu também. Nossa, essa água fria não me pertence. Você acha que é bom nós pegar aquele resto daquele balde e levar pra dentro com alguma água? Ah, não. Vamos esperar ele encher. Uai, Bi. Pronto, mas a gente fez uma parte. Ninguém vai ver isso. Depois de tudo pra falar, ninguém vai ver nada. Valeu, Vitor. Lá pra você ter que pegar a água. Nossa, eu vou deitar, sabia? Você vai também ou não? Você vai? Você tá dando risada? Hã? O que que foi? Nada. Vem me explicar umas coisas aqui. Não. Não é ou não? Pô, eu ia que liberar a academia, eu vou dar uns três murros no saco só pra dizer que... Quem tirou da água? É, velho. Vai lá agora? Vou lá dando uns três murros no saco só pra falar, olha, amanhã eu passo aí pra te visitar, viu, meu querido? Eu vou dormir logo, tô cheio de sono. Você tá com sono, velho? Sono, dor de cabeça? Porra, mano. Vai dormir, Daniel! Vou dormir. Não vai ficar dando peido, não, miséria. Não. Eu vou dar... Ah, deixa eu dar bem, já. Não. Tô... Eu quero você esperar apagar a luz do quarto pra não deitar ali. É, senão não dá. Porra, pior que eu dormi a... Então, que eu também quero dormir porque eu estou morrendo de sono. Pior coisa é dormir à tarde ali, velho. Nossa, tem que ir lá fora, escovar o dente, triaca. Calê, você dormiu muito à tarde. Dormi pra caramba. Mas aí, às vezes, eu durmo assim e ainda consigo dormir à noite. E eu fico louco que chega logo a hora de eu sonhar. E a porra demorando. Eu rodo pra lá, rodo pra cá. Eu digo, caramba, velho. E aí você vê até o último dormir e você ali pescando na porra. Se a última pessoa vai dormir e você ainda pescando. É, meu irmão. Essa batata assando foi boa. Gostei. Bom que você já está sabendo. A coma que pode te picar, né, filho? Agora eu vou tirar todo mundo da cama pra encerrar a punição. Que punição? Da água. Ah, é. Então, todos os percifantes, dirigem-se para a hora. Esquece o povo de lá, rapaz. Esquece aquele povo. Esquece o povo, quer? Mas tomou dente? Esquece o depois. Ó, eu estou tomando chá aqui ainda. Chá não, chocolate. Quente. Você vai ficar nem ficado e fala. Eu vou botar o sorine ali. Sorine não. Tem que tomar o paracetamol. Toma agora antes de dormir. Ok. É melhor. Porque a gente vai ter remédio pra dormir, né? Mas é ruim remédio pra dormir que a pessoa fica viciada, velho. É, com certeza. Aí depois você só consegue dormir com aquilo. É igual cachorro. Cachorro enquanto você está dando só ração pra ele, ele come. Mas se você começar a misturar com comida, ele já não come mais. Você tem cachorro, saca? Pô, eu sou louco pra ter um, velho. Porque eu tinha uma cadela há muito tempo atrás, né? E me roubaram. Aí nunca mais eu criei cachorro assim. Tentei pegar um pitbull pra criar, uma certa época, um lindo. Mas aí o cachorro, porra, eu morava em apartamento, o cachorro começava a mijar tudo. Quando eu chegava perto dele, ele começava a mijar a minha casa limpinha. Adoro limpar a casa. Aí eu já ficava em meio. Eu falei, cara, eu vou dar esse cachorro que não está dando certo não. Porque eu não tinha área pro cachorro ficar. Agora eu estou morando em casa e, de repente, deu pra eu pegar um cachorrinho aí. Ah, companhia, né, bro? É, opa, eu que moro só, meu irmão. Apesar que o cara, quando acostuma, também é foda, é o drama. No caso, depois que acostuma a viver só mesmo. Eu estou com um sério problema aqui, cara, que é não conseguir não gostar das pessoas, cara. Eu estou começando a pensar nisso. Eu vejo que todo mundo tem um, meio que sabe, um desafeto. Eu estou vendo, cara, vai ser foda, cara, pra eu votar. Vou te falar que eu tenho, assim, tenho dois votos aí. Duas votas, né? E depois, meu amigo. Não sei, velho, não sei. Não sei. Vai correr? Vai ser muito forte esse negócio, velho. A hora que você apertar isso aqui. Cara, eu vou... Cara, que nem eu falei. Eu vou ter que votar por motivos... Bah, sei lá, a Nath me deu um beijo. Me melecou. Sabe o que eu vou ver? Vai ser muito foda, cara. Mas é que eu não brinco com ninguém também. Eu prefiro sair votando assim do que... Sair porque, ai, briguei com alguém. É um momento inevitável, velho. Hã? Vai ter, sim. Briga ou... Vai. Tu acha? A gente é estigado a todo momento pra ter. Não, acho, ó. Eu acho que... Do jeito que está indo o jogo, cara, Parece que a gente está meio querendo separar o shoyu do trigo, sabe? Pra deixar um jogo... Vocês não sentem isso? Shoyu... Joio? É. Joio, né? Joio. A expressão que você disse? É, é com um J, né? É joio, acho que é joio. É joio. Shoyu não tem como... Não, é... É com jota. Jota ou... Jota. Joio do trigo. Falei o quê? Shoyu? Joio. Joio? É joio, né? É joio. O quê? Estou viajando. Sim. Preparar o joio do trigo. É aquela sujeirinha, né? Do tempo ainda, cara. Você, cara... Eu não consigo ver gente brigando, sabe? Não, tipo assim... Eu olho, tipo... Na real... Cara, um grupo grande, assim, eu não consigo ver esse grupo brigando. Eu consigo ver os homens batendo boca. Mas vai chegar um ponto que vai ter. Eu acho. Mas é que... Posso falar, Carril? Eu sou fã de homem. Vou te falar. Eu gosto de homem. Já bem, né? Não. Não só, né? Como... Assim... É que eu olho e falo, Tchê. Mas assim, pra amigo, cara. Não tem coisa melhor do que você ter um amigo homem, gente. Fora daqui... Por que tu acha isso, Tchê? Poucas mulheres que eu digo, ó... Eu conto em uma mão. São amigas, amigas mesmo. Nossa. Por que tu acha isso? Porque, gente, homem é muito mais fácil de lidar. Vocês são mais... Mais companheiros, mais dóceis, entendeu? Não tem uma parada de competição, de inveja, de... Entendeu? Da pessoa encarnar com a tua e não... Não sabe nem dizer por que que encarnou. Entendeu? Entendi. E... Cara, o homem é um bicho estranho, né? Cara, o homem é demais, cara. Cara, eu sou fã, entendeu? Eu já até falei, eu falei, cara, olha só. Eles como são unidos. E a mulherada tudo se bicando, se querendo, sabe? Uma... A Gabi mesmo. Isso aí vai mostrar tudo lá, entendeu? A menina passando a mão no meu cabelo, falando que... Me elogiando um monte e por trás apunhá-la. Fala tudo aquilo, entendeu? De mim. É, eu acho que os homens são mais... Aí a Nu é outra também. Que agora, assim, eu não tinha... Até agora eu não tinha votado nela. Entendeu? Nunca nem pensei em votar nela. Porque eu pensei, bom, é uma menina que, assim, nunca me fez nada. Entendeu? Então tem outras pessoas que eu já tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da personalidade da índole e vou votar nessas pessoas. Nunca pensei em votar nela. Aí agora a menina pega também... Igual ela mesmo falou que ela... O Raio falou... Porque o Raio via ela chegar até mim e... Ah, não sei o quê. Me elogiar, fazer um elogio ou outro. E daí falar que ela tem um bloqueio contra a minha pessoa. Sabe? A mulher é muito contraditória. Elas gostam ao mesmo tempo que elas não gostam. É, o homem não sabe fazer isso. Elas torcem por você ao mesmo tempo que elas invejam algumas coisas. Entendeu? É muito assim... É, o homem não sabe fazer isso. O homem não pensa. O homem se não gosta, não fala, entendeu? É. A gente não consegue. Mas é engraçado o homem, né, cara? Sei lá. Os homens malhando ali, cara. Até o homem são a mulher, assim... A gente fica brincando o dia inteiro, mas fala... Porra, meu, ficou animal teu peito. Porra, tá arriscadão. Sabe? A gente consegue... A mulher não consegue, né? Sem ser engraçado. É, a gente sabe. Tipo, até que a gente reconhece no outro, né, o negócio. Vocês pegam e... Tá, você tá afim da mesma mulher que o teu amigo. Ah, quer pegar? Não, então vai, vai, vai que eu vou pra outro. Entendeu? Mulher não tem isso. Mulher vai falar isso, mas ela vai ficar ali, ó. Na cola. E se tem problema, fala em... Cara, que nem eu falei com o Alan, ele... Ontem, ontem, ontem. A gente parou, sabe? Conversou e tal. Falei aquilo que eu acho do Alan e tal. Sabe? Enfim, e deu, velho, sabe? Não tem que ficar... E mulher não, cara. Nossa, vai em é, em voltinha, né? Não, mulher e homem é assim. O que eu já cheguei no quarto, tia? E tá lá, coisinha, porque fulaninho, fulaninho... Olha, tia, que isso, cara? Eu fico com vergonha de entrar no quarto. Ah, não é? Ah, achei que fosse só eu, cara. Eu ia ser rapidinho, cara. Eu não quero nem ficar olhando. Dá uma disfarçada, finge que eu peguei o negócio aí. É, eu também faço isso. Mas eu vou deitar e não fico. O que? Eu também faço isso. Quando eu escuto o burburinho. É. Às vezes eu vou entrar pra dormir, eu vejo o que tem. Vocês também fazem isso. Ah, achei que fosse só eu, cara. Achei que fosse só eu. O que é que eu faço isso? É ruim, velho. É um jeito que você dá um riso de burburinho, você é mulher. Sim, mas o que a gente tá falando... Burburinho de homem não existe. Mas você fica no meio da mulherada nos burburinhos. Eu, quanta vez eu cheguei na... Quanta vez eu cheguei na cama e tava você, tipo, conversando e rindo, falei... Deixa eu dar uma parada séria. Deixa eu apertar, deixa eu apertar. Força aí, força aí. Comendo granola com whey misturando? Muito grande isso, cara. Comendo granola com whey junto? Granola com aveia? Não, velho. Já tem umas paradas ali que eu não tenho. Eu também. Muito grande coisa ali, cara. E aqui mais pra cima? Ah, tem uma parada ali que eu conheço dois pés. Você já jogou água? Sim, é porque eu ia aproveitar e ia fazer xixi pra depois gastar. Tem ali? Tem. Você não vai fazer? É porque ele vai fazer xixi primeiro. Vai lá fazer. Eu faço depois. Então tá. Só não joga. Tem alguém sem microfone. Não tá verde. Não é tu, Jesus. Não, meu amor. Eu acho que é tu. O teu tá entre os seus peitos aí, de repente não vai dar pra, vai abafar. Não tá abafado. O chefe tá muito preocupado comigo hoje. Esse meu bote vai pra você, porque você pegou a punição também. É, eu tô na punição mesmo. Dá água ainda. Dá água ainda. Dá água quente. Dá água quente também. Mas é por causa da minha punição que começou a minha gripe. Dá aquele banho... Por causa da sua punição que me deu dor de ouvido. E foi por causa dos seus gritos que me deu dor de ouvido antes. Viu? Então tá, então. Ela tomou tudo kit. Tomou tudo kit. Vai que pé frio. O mais divertido foi da baldada nos outros hoje. Nossa, eu achei que vocês iam derrubar a Flavinha. Não, foi super elegante, né? Nossa, eu vi uma pessoa... Sei quem falou comigo, falou Nossa, os meninos estão te tratando tão bem. Eu falei... Eu olhei uma guria gritando lá, olhei a Flavinha. Pá, pá, pá. Eu pequenininha desse jeito, lá vocês me derrubam mesmo. Quase que arrancamos o seu biquíni. Sai na madrugada pra dar lá, senhor. Contávio. É assim, faragem da liberdade pra vocês. Pra vocês me tratar com mais respeito. Tchau. 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 Tá. Tchau. Obrigada.